As vezes quando solito Chimarrei-o no galvão Mirando pra o infinito Ou sorvendo um chimarrão Começo a pensar na vida E vejo que iguala um mate Doce nas horas felizes Amargo quando a dor bate As vezes bem ajujado Com o jujo de esperança Outras vezes já lavado Tem o gosto de distância E quando virasse a erva Volta o sabor no momento Também no mate da vida Se renova o sentimento Viver é igual a matear Na roda de chimarrão O mundo é cuia rodar Passando de mão em mão Devemos ficar atentos Quando alcançamos pra alguém Porque na roda do tempo É a mesma cuia que vem O chimarrão da amizade É uma arte que não acaba Cervado na honestidade Não deixa a erva lavada Quando mate é de paixão Por vezes a erva é pouca Enfiliado da ilusão Fica um amargo na boca Cada dia um mate novo Que se sorve na existência Não precisa ter retorno Não importa a aparência Mais vale uma cuia velha Bem tratada e bem curtida Do que de prata ou de ouro Com mate de água fervida Viver é igual a matear Na roda de chimarrão O mundo é cuia rodar Passando de mão em mão Devemos ficar atentos Quando alcançamos pra alguém Porque na roda do tempo É a mesma cuia que vem Viver é igual a matear Na roda de chimarrão Como o mundo é cuia rodar Passando de mão em mão Devemos ficar atentos Quando alcançamos pra alguém Porque na roda do tempo É a mesma cuia que vem Quando alcançamos pra alguém Transcrição e Legendas Pedro Negri